A terceira edição do campeonato de skate contou com 70 participantes, skatistas que vieram até de outros estados. Foi avaliado pelos juízes, aproveitamento da pista, números de manobras e se elas foram bem executadas. O campeonato é em homenagem ao cantor e skatista Chorão. O objetivo da organização é dar sequência à competição que teve a primeira edição antes da morte do artista. Todo ano vai ser realizado nessa data. Raíssa, de apenas 10 anos, que já é um sucesso na internet, é de poucas palavras, mas de muito talento. Fez várias manobras que perdi as contas, mas ela diz... E no meio da torcida muitos familiares. Haroldo veio acompanhar a filha Raíssa. É muito importante para poder dar essa força para ela e torcer por ela. A competição foi dividida em três modalidades. Mirim, iniciante e amador. Sara participou e mostrou que skate não é só coisa de menino. As mulheres conquistaram o espaço delas, né? E é para mostrar que o skate é só para homem, né? A mulher também pode praticar e pode ser uma pro, como a Letícia Bufoni é. Eu procurei alguém nos olhos, não cheguei a você. Eu procurei um bom motivo para não, para não estar lá. Procurei me manter afastada, mas você me conhece. Eu faço tudo errado. Tudo errado.